Crack Neto detona a liberdade de Daniel Alves e manda a Real sobre o caso. Deixe seu like. O que é isso? Então, uma menina que é estuprada, aí ela é estuprada pelo Daniel Alves, que é um vagabundo, desgranhento. E aí ele sai de uma empáfia da delegacia, que parecendo que ele é o maior do mundo. Junto com uma mulher, que é advogada, que é o trabalho dela, mas é mulher, né? Mas é mulher. Aí, por que eu falo que são dois estupros? Primeiro, o carnal, que ele estupra a menina dentro do banheiro, faz tudo que tem que fazer, mente em cinco depoimentos, porque estuprador é assim, psicopata é assim. O cara mente para ele mesmo, né? E aqueles que não sabem quem é um estuprador, é só você ver o que é o estuprador na Europa. Você tem dinheiro, é rico. Então, a menina, a família, a mãe, todo mundo. Então, o que que ele... Duas vezes, é estuprada carnalmente e estuprada agora. Se coloca no lugar da mãe, da avó, do vô, da família da menina que foi estuprada. Que o cara sai livre, depois de 14 meizinhos, ai, que dó, que jogador. Dó, para mim, não tem que respirar o ar. Gente assim, não deveria nem viver. Devia ter alguma coisa no mundo que gente que estupra uma mulher, não deveria ter nem a noção de estar vestido. Nem a noção de respirar. Porque o exemplo que é dado para todas essas crianças, para todo mundo, o que que é? Que você pode ser famoso, você pode ser rico e você pode estuprar uma mulher. Que, por sinal, que por sinal, nesse país aqui racista que a gente vive, né? A gente ainda tem dó do estuprador, que diz que é inocente. E dá entrevista ainda, que é o Robi, que está aí, Tremember. Que legal, né? Foi para Tremember, né? Queria que fosse em outro lugar, para ver como é que ia ser Jack. Na cadeia. Como é que ele ia se sobreviver? Porque vai ter que gastar muito dinheiro, irmão. Você não tem a dúvida disso. Para ficar tranquilo, para poder sentar, para poder fazer um monte de coisas, vai ter que gastar muita grana. E aí, quando você vê um cara saindo da delegacia, saindo da prisão, como um ar superior que ele sempre foi. Eu queria que o pessoal da Rede Globo aí, o pessoal de todo mundo aí, falasse do Daniel Alves agora. Aqueles que nem opinião dá. Nem visão dá. Então, esse é o mundo que a gente vive. Eu não sei o mundo de Deus, o mundo divino, o mundo que vai ser... O que essas pessoas vão sofrer. Porque o cara sair, que por sinal, já teve a tenuência em relação à pena dele de 4 anos e 16 meses, que era de 150 mil euros, que já emprestaram para ele. Onde ele pegou dinheiro, não importa. Só sei que é dinheiro sujo. Quando você ajuda uma pessoa que é estuprador, que estuprou uma mulher, uma menina, aí você vê que ponto que a gente tem. E também, só que também tem uma coisa importante, o que aconteceu ontem, é da prisão dos irmãos, desses vagabundos, que é vergonha aí, que mataram a Marielle. E também do chefe da polícia, o chefe da polícia, mais cinco delegados, que não deixavam o caso ir para frente. Por isso que muitas vezes a gente não sabe o que é certo, o que é errado, onde a gente toma um processo, onde a gente processa, onde a gente tem que provar a verdade. Aí cinco delegados passaram pelo caso da Marielle. Cinco. Sendo que o chefe da polícia, um dia antes, ele foi colocado lá e mataram a Marielle. E muitos acham que está tudo certo. Então, pode botar a imagem do estuprador, se ele é da cadeia. Porque para mim, estuprador é estuprador. Isso é o pior ser humano do mundo. É o estuprador. Esse tipo de gente, é que aí a gente fala, nossa, que dó dele, né? Mas que carreira, né? Carreira? Que carreira, irmão? Que gols? Essas imagens são de agora. O protesto das mulheres sai em cima, sai livre, porque é rico. Porque tem um milhão de euros. Porque alguém deu 150 mil euros para ter atenuência de cinco anos. Entregou os passaportes. Esse é o tipo de gente que fica na sua casa. Esse é o tipo de gente que a maioria da imprensa e a maioria dos jogadores, cambada de pipoqueiro. Ex-jogadores, cambada de pipoqueiro. CBF, pipoqueira. Se não fosse a Leila dar opinião como mulher, a CBF jamais falaria qualquer coisa sobre esse vagabundo, esse estuprador. Porque é estuprador. Estuprador é estuprador. Vai ser o resto da vida. E a menina foi estuprada duas vezes. Porque ela é estuprada por esse vagabundo em relação a lá, no banheiro. Estuprada porque ele está saindo. Porque ele está saindo da prisão depois de 14 meses. Olha, coitado. Coitado? Coitado da mãe. Coitado dela. Coitado da mulher, né? Coitado das mulheres antigamente que tinham que ter 10 filhos. 10 filhos. Tinha 15 filhos. Porque o homem ia lá, transe uma vez, vem de novo, transe de novo. A mulher vai. E quem cuida? Sempre a mulher, né? Da advogada a mulher. Eu não quero nem falar que é a profissão dela. Parabéns à advogada Isabela, que é advogada da ex-mulher desse estuprador. E que tem muita gente ainda que acha, que duvida dele. Como o cara lá do Clear. Ah, eu pagaria a multa dele sair. É porque não foi sua mãe, né? Não foi sua filha. Não foi sua avó, não foi sua esposa, né, irmão? Então, gente como esse aí, é o que o mundo mostra. Mas tem o lado bom também. Olha o que o Lewandowski fez em três meses, dois meses. Como ministro da Justiça. Prendeu todo mundo, as pessoas que mataram a Marielle. Por causa da milícia. Por causa de imobiliária. Que, por sinal, parabéns a todo mundo aí. Esse tipo de gente. Aí, vem o Robinho. E gente fala assim. Ah, mas eu gosto da família dele. A família dele é minha amiga. Eu quero que a família dele se exploda, irmão. Família de estuprador, truta. Tô nem aí, não, velho. Porque gente assim é que comanda o mundo. É só ver o que aconteceu na Marielle, o caso da Marielle. Pô, cinco delegados saíram. O chefe da polícia. Bota a foto da Marielle lá. Pode botar aqui. É problema de esporte. Não tem problema nenhum. Até porque eles são de esporte, né? São dois caras que sentou aí um dia. Sentou lá no programa que tem na Rede Globo lá. Acho que é circuito. Dando uma de gostoso. Falando mal de nós aqui. Porque nós descemos um pau nele. Porque, por sinal, o próprio São Paulo, acho que paga isso aí, né? Porque o que o São Paulo deve para ele, que paga 412 mil reais por mês, ele paga isso aí tranquilamente. Como é que você pode botar uma multa de um milhão de euros, cara? Para um cara que tem mais de 100 milhões. Bota uma multa de 20 milhões. Bota uma multa de 20 milhões de euros para ver se ele sai da prisão. Mas a menina vai ter que provar ainda, né? Então, esse tipo de gente. E aí, em relação ao Lewandowski, e também a vocês todos aí, da Polícia Federal, parabéns à Polícia Federal. Porque agora sim, né? Porque seis anos para descobrir quem matou a menina e o Anderson, que é o motorista. Pera aí um pouquinho. Mas em três meses, quatro meses, escutou todos os áudios. Tudo que foi feito. Polícia. Tudo polícia. Chefe de polícia. Como é que você acredita que um negro no Rio de Janeiro, que ele vai preso porque furtou uma coisa, como é que vai conseguir? Desenvolver isso. Como é que esse canalha dentro do elevador passa a mão na bunda da menina? E ninguém faz... Já tinha feito. Já tinha sido... Qual que muda esse, irmão? Que satisfação é essa que a gente tem que dar para a sociedade? Como é que nós, o esporte, como é que uma federação paulista de futebol, 27 federações, não tem nenhum tipo de visão em relação a isso? Aí a gente coloca, não racismo. Onde a gente vai jogar amanhã? Onde a seleção brasileira vai jogar? Madrid. Madrid, cara. Na Espanha. Pô, o Vinícius Júnior chorou hoje na entrevista. Pô, nós fomos lá jogando contra Guiné. Em Barcelona. Jogando contra Guiné. Pô, peraí. Aí o menino, um vagabundo, um racista, dá uma banana para o amigo do Vinícius Júnior. Aí a gente marca o amistoso aonde? Na Espanha. Mas por que na Espanha? Eu queria saber da CBF. Mas qual foi a visão que vocês tiveram? Até porque a Leila não é da CBF. A Leila é uma mulher, uma das melhores mulheres desse país em termos de empresária. E ela que falou, e ela que disse, com um agasalho da seleção, Rodrigo Caetano me disse, Dorival Júnior foi mal pra caramba, Dorival Júnior. Se você é amigo da família do Neymar, desculpa, da amiga do Robinho, que você seja amigo, mas não precisa expor, meu. Se é o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, irmão. Você não pode falar, você nem fala, ah, se eles foram condenados, você não sabe que eles foram condenados, irmão? Pô, eu amo você, Dorival Júnior, mas, pô, desculpa, irmão. Se foram condenados, o outro técnico da seleção puxou o saco e depois teve que pedir desculpa. Seu título, que não aguentou o pau que tomou. Não aguentou o pau que tomou. Dorival Júnior, não, não tem essa, não. Ah, uma pessoa excepcional. Estuprador não é excepcional. Estuprador não é excepcional. Estuprador não tem que respirar. E aí nós vamos fazer um jogo aonde? Aonde o menino deu entrevista hoje, não sei se está aí, Cascão. Ele chorando. Você acha que o jogador é para chorar em uma entrevista? Porque ele, todo dia, ele é crucificado do racismo que se tem lá na Europa. Ah, eu sou europeu. E aí vocês que são europeus? Mas vocês vêm aqui, deita e rola. Ah, você não sabe que hora que acorda uma mulher aqui? Qual a maioria das domésticas desse país? Qual a maioria dos presos desse país? Qual a maioria dos pobres desse país? É tudo preto. Mas espera um pouquinho. Quando você está aí onde você está, você enxerga quem? Você enxerga o negrão? Você só enxerga branco? Aí, quando a gente tem a chance de mostrar uma coisa importante para o futebol para as crianças, a gente vai jogar na Espanha. Não, tem que ter cancelado esse amistoso. Nós não vamos jogar em repúdio ao racismo contra o brasileiro, contra o negro. Que é o Vinícius Júnior, ele tem que estar numa coletiva e ainda chorar. Porque eu não estou aqui para ficar falando só do racismo, coitado menino. E ainda que ele é muito forte, que é um dos melhores jogadores do Real Madrid, ou o mais eficiente, talvez não seja nem o melhor. Aí você tem três negros jogando num time que é o maior do mundo. Henrique, 17, Rodrigo, 21 e Vinícius Júnior. Três negros brasileiros. E a gente não toma atitude. A gente joga lá ainda. Ninguém faz nada. Ninguém se posiciona. Ah, olha, a lei é para ser cumprida. Olha o que as pessoas falam. Olha aqui. Cadê os jogadores e cadê os capitães da seleção brasileira? Cadê os dirigentes? Cadê os treinadores? Cadê a mídia? Cadê a mídia? Mas é like que a gente quer ou a gente quer a verdade? Então, como é que uma criança que está jogando em qualquer time, em qualquer situação, que está lá, fala, meu Deus, olha lá, olha o que está acontecendo. Eu posso estuprar, hein? Lá na Europa, você pode estuprar. Você tem um milhão de euros, você pode estuprar. E você tiver amigo que te paga 150 mil euros para atenuar a sua condenação, é melhor ainda. Cara, ah, mas eu tenho dó. Que dó, meu irmão? Tenho dó, coisa e senhora. Sabe o que eu tenho? Eu tenho dó das pessoas que acordam às quatro horas da manhã, que têm que pegar ônibus, que ganham dois contos por mês, um salário irrisório. Estão de brincadeira, cara. Então, vamos lá. Quer falar de futebol? Fala de futebol aí. Bota o que vocês quiserem aí. Bota aí o que vocês quiserem aí. Bota aí o gol do Ed, que pode falar o que vocês quiserem. Bota aí. E aí, o que vocês quiserem? o que vocês quiserem? E aí, o que vocês quiserem? E aí,